o pessoal tudo bem espero muito que sim certo hoje vamos receber aqui uma visita do nosso canal um passo a passo muito bacana feito pelo nosso amigo jade elson do canal artes com cimento certo ele faz um trabalho maravilhoso o canal dele é muito bom também tem um passo a passo lá muito bom tem uma arara linda que ele fez então quando vocês terminarem assistir esse vídeo dele aqui corre no canal dele que vai estar linkado no nosso canal na descrição desse vídeo certo se inscreve deixa um joinha comenta ajuda o canal a crescer dele também e o nosso também no new arts com amor certo se você for novato aqui se inscreve no canal é ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para próximo vídeo deixa um gostei comenta lá embaixo se vocês gostaram desse passo a passo que jade elson fez com muito amor certo então fique com passo a passo e comenta lá embaixo ok um forte abraço e um beijo no coração de todos então gente hoje eu vim trazer um pokémon um pokémon onde a pokebola vai ser o vaso para plantar suculentas ou qualquer outro tipo de plantas primeiramente eu queria agradecer por estar participando aqui no canal do new art com amor é uma honra ter abrido essa porta de oportunidade de ouvir mostrar meu trabalho aqui no cantinho dele no canal dele então vamos lá eu peguei o isopor e fiz tipo uma coxinha para ser o corpo do pokémon e a garrafa a parte de cima da garrafa aquela que é redonda em cima e aqui eu fiz o buraco da drenagem d'água que eu vou mostrar depois como vai ser no vaso então vamos lá fiz tipo uma coxinha no isopor passei o corpo do do pokémon e agora eu vou enrolar todo com arame e já já eu volto para mostrar para vocês como ficou enrolado de arame então gente ficou assim com o arame você pode ou não colocar o arame porque a própria massa do cimento gruda no isopor mas eu preferi passar o arame então gente a massa que eu uso é 3 de areia por 3 de cimento que é de manteiga e vamos lá então gente aqui eu já cobrei todo o isopor dando o formato dele fica tipo assim ovalzinho nele e agora vamos fazer as bochechas dele deixa eu deitê-la um pouco aqui vocês procuram fazer duas bolinhas mais ou menos iguais para a bochecha e só vai alisando com o dedo aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então fica mais ou menos assim com a bochecha, assim, passa a risquinha no meio, e agora um triângulo, você faz um triângulo para o nariz, colinha, vem e bota aqui. Aí você já aproveita e já vem aqui e faz a boquinha dele. Aí você vem com dois arames, você faz a orelhinha, um aqui e outro aqui, já joga o cubo de cimento, vocês vão precisar também de seis arames, assim, para ser o bigode do nosso Pokémon. Feito isso, você vai cobrir todas as orelhinhas dele, as duas. Faz a boquinha aqui. Faz a boquinha. Agora eu vou dequear ele para fazer os braços. Estica aqui, deixa redondinho e põe aqui. Mesma coisa você vai fazer do outro lado e já já eu volto. Então gente, ficou assim o Pokémon. Agora a gente vai botar um pouco de massa aqui fazendo um quadrado para pôr ele em cima e a pokebola. Fiz um quadradinho aqui com massa, vou deixar bem quadradinho agora. Agora aqui em cima vamos botar o Pokémon. Vamos juntar ele aqui. E aqui gente, ele já vem tipo assim de banda. Só que primeiro vou passar uma nota de cimento no tecido e enrolar tudo ele. Para antes, para depois vir aqui e colocar ele aqui. Então gente, aqui já é o segundo dia, já tirei os prendedores daqui. Agora eu estou molhando para colocar a massa maternal para o resto do vaso pokebola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E quando eu cobrir toda ela eu volto. Então gente, ficou assim o nosso pokémon e a pokebola. Agora vamos só esperar secar a pokebola e mais um pouco o pokémon e a gente partiu para a pintura. Acho que em média de nem 24 horas vai para secar ele. Então gente, ficou assim ele é a peça seca. E aqui eu vou pintar ele de cinza, a barriguinha branca e a pokebola, que no caso vai ser o vaso, eu vou pintar de marrom. É uma pintura bem fácil. Então gente, aqui eu fiz o cinza primeiro, depois do cinza eu botei um pouco de azul, para ficar esse cinza meio azulado. Aí eu vou pintar todo ele. E aqui eu vou pintar todo ele. Então gente, ficou tudo pintado de azul. Quando secar eu vou fazer aqui, faço uma bolinha branca na barriga. Então gente, quando eu pintar ele. todo eu volto. Então gente, o nosso pokémon ficou assim. Vou mostrar aqui atrás. Agora eu vou plantar e já já volto pra mostrar pra vocês. Então gente, foi esse aqui o resultado do nosso pokémon. Eu plantei essa plantinha aqui que eu não tô lembrado o nome dela. E ficou assim o nosso vaso pokémon. Espero que vocês tenham gostado, que conheçam lá o meu cantinho. Lá vai ter uma novidade lá no meu cantinho, que é uma arara de cimento no ar. Então obrigado gente. E obrigado NewArts pela oportunidade de participar aqui do seu cantinho.